E foi lançado, enfim, pessoal, no dia 13 de junho, o edital 02-2024, que preencherá vagas no quadro da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia. A CEAP vai preencher 287 vagas para o cargo de agente penitenciário, que em alguns estados, conforme a lei que já existe por aí, também se chama policial penal. Então, agente penitenciário também é o policial penal. Nesse caso do concurso da Bahia, são 187 vagas para o quadro de vagas regulares, no caso aí, ampla concorrência, 86 para candidatos negros, 14 para pessoas com deficiência, o concurso vale por um ano, mas, como sempre, e isso é constitucional, pode ser prorrogado por mais um ano. Então, quero resumir aqui para você um pouquinho desse edital, que vai ter um concurso que vai ter provas objetivas e também prova discursiva. São duas provas escritas, pessoal, que vocês irão enfrentar. Vocês que se inscreverão no concurso para a Polícia Penal do Estado da Bahia. E quem pode participar? Quem tem certificado de conclusão de ensino médio ou ensino técnico e também que consiga passar com êxito no curso de formação de agente penitenciário. Esse curso, o aprovado ingressará na condição de aluno-agente e vai receber, durante o curso, um salário mínimo de bolsa de estudo. O curso terá 400 horas de carga horária. Bom, o cargo de policial penal ou agente penitenciário tem remuneração inicial de 2.601, 2.601, mas aqui considerando 30 horas semanais. Se você trabalhar 40 horas semanais, recebe um valor inicial de 4.478, ou seja, quase 4.500 reais. Esse servidor faz alguns serviços essenciais, por exemplo, zela pela disciplina e segurança dos presos, evitando fugas e conflitos, fiscaliza o comportamento da população carcerária, providencia a necessária assistência aos presos em caso de emergência, fiscaliza a entrada e saída de pessoas e veículos dos complexos prisionais, verifica as condições de segurança das unidades prisionais, elabora relatório de condições de trabalho das unidades e das unidades também, faz triagem de presos de acordo com a lei de execução penal, conduz e acompanha em custódia os presos entre as unidades prisionais, que fazem parte do Complexo Penitenciário da Bahia, realiza trabalhos em grupo e individualmente com o objetivo de instruir presidiários, inclusive com hábitos de higiene, orientando com relação a hábitos de higiene e boas maneiras, encaminha as solicitações de assistência médica, jurídica, social e material ao preso, coordena atividades laborativas dos internos dentro da unidade e executa outras atribuições correlatas. Quem quiser se inscrever, pessoal, tem que ficar ligado no prazo de inscrição, que vai de 9 horas do dia 17 de junho até 16 horas do dia 18 de julho de 2024, pelo site da FGV, a Fundação Getúlio Vagas, que vai realizar esse concurso. O site é o conhecimento.fgv.br barra concursos barra CEAP barra 24. E lá vai ter todo o instrumental para você se inscrever com segurança e pagar a taxa de R$ 90, taxa muito módica, considerando o concurso e o concurso, um concurso dessa importância. Quem for pedir isenção da taxa de inscrição tem que ficar ligado no prazo, porque é bem curto, vai até 21 de junho de 2024 e apenas algumas pessoas conseguirão essa isenção. Não são todas, mas aquelas que se enquadram nos requisitos do edital. Avançando aqui no nosso resumo do edital, pessoal, quero mostrar aqui um pouquinho da estrutura das provas escritas do concurso, Polícia Penal Bahia ou concurso CEAP Bahia, ou ainda concurso Agente Penitenciário da Bahia. As provas objetivas e discursivas vão acontecer nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Minha Terra, Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras e Tabuna, Paulo Afonso, Jequié e Teixeira de Freitas, pela tarde, no dia 15 de setembro de 2024, das 13 às 18 horas. Isso aqui é data provável. Provas objetivas terão 80 questões de múltipla escolha. Vai ser de múltipla escolha e não de seta errado. Vai ser de múltipla escolha. E a prova discursiva valerá 20 pontos, tendo aí uma redação a ser feita no texto dissertativo argumentativo. A parte da prova objetiva vai ter questões sobre língua portuguesa, no caso 10 questões, raciocínio lógico-matemático, 5 questões, noções de informática, 5 questões, legislação estadual, 5 questões, promoção da igualdade racial e de gênero, 5 questões, só que na parte de conhecimento básico estão 30 questões. E na parte específica, noções de direito constitucional, 10 questões, noções de direito administrativo, 8 questões, noções de direito penal, 6 questões, noções de direito processual penal, 8 questões, legislação extravagante, 10 questões, e direitos humanos, 8 questões, total 50 questões. 30 básicos, 50 específicos. A prova discursiva vai ter como critério de avaliação a parte 1, estrutura textual global, e aí vai-se avaliar a abordagem do tema, 6 pontos, progressão textual, 6 pontos, nesses dois critérios aqui, vai considerar a capacidade do candidato de selecionar argumentos convenientes ou aspectos importantes do texto, e também a capacidade dele de mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes do texto por ele redigido. Na parte 2, correção gramatical, vão ser avaliados a seleção vocabular, aí vai-se avaliar problemas de inadequação vocabular, troca entre parônimos, emprego de palavras gerais por específicas, emprego de vocábulos de variação linguística inadequada, marcas de oralidade, e também norma culta, que vai considerar problemas gerais de construção frasal. O edital vai corrigir provas dos classificados na objetiva até um quantitativo máximo previsto aí, como você vê em tabela, na ângulo da concorrência, até 402 candidatos, também a mesma quantia para a cota para negros. Pessoal, esse concurso vai ter como critério de desempates os seguintes, vou chegar até lá agora aqui, estamos aqui revisando o edital do concurso CEAP, então critérios de desempate serão, o primeiro deles é o Estatuto do Idoso, então quem tiver 60 anos ou mais vai ter prioridade na fila de desempate, depois quem atingir a maior nota na prova objetiva, como um todo, depois quem atingir o maior número de acertos na prova de conhecimentos específicos, depois o maior quantidade de acertos em direitos humanos, e depois, letra D, maior quantidade de acertos na matéria de promoção da igualdade racial e de gênero, quem tiver também exercido a função de jurado, e quem tiver maior idade, mais uma vez, que vai ser o último critério para desempate nesse concurso. Gente, por aqui, por hora é isso, quero te mostrar aqui para encerrar o vídeo, só o cronograma de eventos, para você ter noção das principais datas do concurso, e aí ficar ligado para participar. Também lembra aqui a você que temos apostilas para o cargo de agente penitenciário ou policial pela Bahia, você vem aqui na descrição do vídeo e confere lá as apostilas. Então, inscrições, repito, 17 de junho a 18 de julho, quem vai pedir isenção é até apenas o dia 21 de junho, junho, provas dia 15 de setembro, e esse concurso tem previsão de ser homologado lá por volta de 14 de fevereiro de 2025, então você vai passar o carnaval já, ser aprovado e chamado empregado no serviço público baiano. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.